O Senhor está pra chegar, já se cumpre a promessia, e o seu reino então será liberdade e alegria. E as nações, enfim, recebem salvação a cada dia. Nas alturas do Pai e os céus, e nas nuvens que show a justiça, e a terra se abra ao amor, e germine o meu Salvador. Nas alturas do Pai e os céus, e nas nuvens que show a justiça, e a terra se abra ao amor, e germine o meu Salvador. Vem de novo restaurados, de que lado estarás? E de nada contra nós, e a vida não farás. Salvação e alegria, outra vez não lutarás. Nas alturas do Pai e os céus, e nas nuvens que show a justiça, e a terra se abra ao amor, e germine o meu Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus, e a constância de Cristo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós queremos acolher a todos com muita alegria, para celebrarmos hoje esta Eucaristia do quarto domingo do Advento. Nos aproximando do Natal, nós queremos abrir o nosso coração para Deus, para que a sua palavra que se faz carne, e que veio morar entre nós, transforme também a nossa vida. Queria saudar também aqueles que nos acompanham através da TV Santa Cecília, de uma maneira especial, os doentes, as pessoas idosas, aqueles que não têm possibilidade, né, de saírem de casa, mas estão unidos conosco, através dos meios de comunicação. Estejamos unidos então pela palavra e pela fé. Um pensamento do profeta Isaías, que viveu mais de sete séculos antes do nascimento de Jesus, ele diz assim, Céus, deixai cair o orvalho, nuvens, chovei o justo, abra-se a terra e brote o Salvador. Olha que beleza, né? O profeta anunciando sete séculos, a vinda do Salvador, que vai trazer uma nova esperança para a humanidade. E é isso que nós queremos também viver nesse Natal. Nós vamos agora acender a quarta vela do Advento. As quatro velas simbolizam que a luz de Cristo veio para iluminar todos os povos, por isso elas estão voltadas para os quatro pontos cardeais. No primeiro domingo do Advento, nós acendemos a vela da esperança. Segundo domingo, da fé. Domingo passado, a vela da alegria, rosa. E hoje, a vela da paz. Cantando, então nós vamos acender solenemente essa quarta vela. A vela da coroa acendemos, Pois tão logo o Immanuel vai chegar, Com Maria, todos juntos na espera, Deus conosco para o seu reino implantar. Meus irmãos, Meus irmãos, Benitência e oração, Arrubemos nossa casa com alegria, Logo a ela, O Senhor vai chegar, Pelo ventre imaculado de Maria. Meus irmãos, Benitência e oração, Arrubemos nossa casa com alegria, Logo a ela, O Senhor vai chegar, Pelo ventre imaculado de Maria. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Para celebrar dignamente os santos mistérios, Vamos nos colocar diante de Deus, Pedindo a Ele perdão dos nossos pecados, Reconhecendo que nem sempre nós fomos essa luz do Cristo, Nem sempre nós fomos testemunhas da luz de Cristo, Que veio para iluminar todos os povos, No caminho da salvação. Com nosso ato penitencial, Vamos invocar a misericórdia de Deus. Amém. 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 Senhor, que sois o defensor dos pobres, Vem de piedade de nós. Cristo, que sois o refúgio dos fracos, Vem de piedade de nós. Cristo, que sois a esperança dos pecadores, Vem de piedade de nós. Senhor, Senhor, que sois o refúgio dos fracos, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Oremos. Derramai ó Deus a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo a mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Conceda também aos nossos irmãos e irmãs que já nos precederam desta vida, o perdão de seus pecados e a participação no vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhamos a palavra do Senhor, seguindo o exemplo de sua serva Maria. Leitura do livro do profeta Isaías Naqueles dias, o Senhor falou com Acás, dizendo Pede ao Senhor, teu Deus, que te faça ver um sinal Quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu Mas Acás respondeu Não pedirei, nem tentarei o Senhor Disse o profeta Ouvi então, vós, casa de Davi Será que achais pouco incomodar os homens E passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho E lhe porá o nome de Emmanuel Palavra do Senhor Graças a Deus O Rei da Glória é o Senhor Onipotente Abre as portas Para que Ele possa entrar O Rei da Glória é o Senhor Onipotente Abre as portas Para que Ele possa entrar Ao Senhor Pertence a terra E o que ela encerra O mundo inteiro Com os seres Que o povoam Porque Ele a tornou firme Sobre os mares E sobre as águas A mantém Inabalável O Rei da Glória é o Senhor Onipotente Abre as portas Para que Ele possa entrar Quem subirá Até o monte Do Senhor Quem ficará Em sua santa habitação Quem tem mãos puras E inocente Oração Quem não dirige Sua mente Para o crime O Rei da Glória é o Senhor Onipotente Abre as portas Para que Ele possa entrar Sobre esse desce A bênção do Senhor E a recompensa De seu Deus E Salvador É assim A geração Dos que o procuram E do Deus De Israel Buscão A face O Rei da Glória É o Senhor Onipotente Abre as portas Para que Ele possa entrar O Rei da Glória É o Senhor Onipotente Abre as portas Para que Ele possa entrar Leitura da Carta de São Paulo Aos Romanos Eu, Paulo Servo de Jesus Cristo Apolo Por vocação Apóstolo por vocação Escolhido para o Evangelho de Deus Que pelos profetas Havia prometido Nas Sagradas Escrituras E que diz respeito A seu filho Descedente de Davi Segundo a carne Autenticado Como filho de Deus Com poder Pelo Espírito De Santidade Que o ressuscitou Dos mortos Jesus Cristo Nosso Senhor É por Ele Que recebemos A graça da vocação Para o apostolado Afim de podermos trazer A obediência da fé Todos os povos pagãos Para a glória de seu nome Entre esses povos Estáis também vós Chamados A ser discípulos De Jesus Cristo A vós todos Que morais em Roma Amados de Deus E santos Por vocação Graça e paz Da parte de Deus Nosso Pai E de Nosso Senhor Jesus Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 eis que a Virgem concederá eis que a Virgem concederá e o Filho a luz dará e o Filho a luz dará eis conosco Emmanuel eis conosco Emmanuel Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor A origem de Jesus foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi não tenhas medo de receber Maria como tua esposa porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho Ele será chamado pelo nome de Emmanuel que significa Deus está conosco Quando acordou José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Assim seja Queridos irmãos e irmãs Presente aqui em nossa paróquia São Judas Tadeu Que no bairro do Marapé Participando desta celebração No quarto domingo já Do advento São quatro semanas de preparação Que aliás Não vai dar nem mais uma semana Porque já Na quarta-feira Nós estaremos celebrando O Natal de Jesus O seu nascimento A sua encarnação A sua primeira vinda E a segunda Será quando ele voltar Glorioso Como nós cantamos No salmo de meditação O rei da glória É o Senhor onipotente Ele vem E nos convida A abrir as portas Para que ele possa Entrar O tempo do advento É exatamente esse tempo De preparação Para abrir o nosso coração E acolher o rei da glória O rei da glória Que não foi fácil Nem para José Entender Como que iria acontecer Esse mistério Aliás Os mistérios de Deus São difíceis de Conhecer São difíceis de entender Muitas vezes Como José Hoje Que é a figura Vamos dizer assim Principal no evangelho Não foi fácil Para ele Entender Que ele Agora Teria que aceitar Através do anúncio Do anjo Que Maria Que estava Prometida Em casamento Aliás Já estavam Casados Mas não Coabitavam E que ele Deveria aceitar Que a gravidez De Maria Era obra Do Espírito Santo É o mistério Da encarnação Por isso Que a gente Diz que Entender o mistério Os desígnios De Deus Nunca foram Fáceis Humanamente Falando Dificilmente Nós Compreendemos Os desígnios De Deus E é interessante Que quantas vezes Nós perguntamos Como isso é possível Por que aconteceu isso Como vai Como agir Diante de determinados Acontecimentos São os desígnios De Deus Que continuam Acontecendo Na nossa vida Na nossa história E na história Da própria Humanidade Deus Quis se fazer Um de nós Tomou a iniciativa E é isso que nós Vamos celebrar Agora na quarta-feira No Natal Para que? Para que a humanidade Agora Pudesse Participar Da salvação Deus Conosco O Emmanuel Bem presente Na nossa história Bem presente Na nossa vida Caminhando Conosco Lado a lado E para José Não foi fácil Todos nós sabemos Mas é importante Se nós Prestarmos Bem Atenção Na Narrativa Do evangelho Que José Já estava Prometido Maria Estava prometida Em casamento Na época O casamento Era em duas etapas Se realizava Em duas etapas A primeira etapa Era a etapa Do compromisso Que assinava Inclusive Papéis Então Maria Estava Comprometida Vamos dizer Estava já Casada Com José Só que Depois de um ano Mais ou menos Nem sempre Que acontecia Então a segunda etapa Do casamento E a partir Dessa segunda etapa Se fazia Então uma festa Normalmente De uma semana E aí Eles passavam A Coabitar A morar Juntos Mas só Depois Mais ou menos De um ano Mas já eram Considerados Casados No papel No contrato Feito Entre As partes E as famílias E não tinha Nulidade A não ser Uma situação Muito grave Portanto É essa A situação Que se encontra José e Maria Porém Antes De morarem Juntos O anjo Vai dizer A José Que Maria Está grávida Por obra Do Espírito Santo Vocês acham Que foi fácil Para José Compreender Esse mistério Lógico Que não foi Fácil Foi necessário O que A intervenção A intervenção Divina Através Do anjo Para dar A José A garantia De que A gravidez De Maria Era ação Do Espírito Santo Não tinha Participação Humana Porque Porque passou Pela cabeça De José Algo Até Normal De abandonar Maria Em segredo Para que Ela não Caísse Em algum Escândalo Mas aí O anjo Vai dar Essa garantia A Maria Que é Obra do Espírito Santo Que ela Está grávida Depois Dessa garantia Como nós Vimos Que que Acontece José Permanece Firme No compromisso Também De ser o Pai Adotivo Daquele Que vai Trazer A salvação Para a Humanidade Como Deus Age Perfeitamente Na história Da humanidade Como Deus Pensou Na humanidade Em todos os Sentidos Para que Essa humanidade Da qual Nós fazemos Parte Hoje Fossemos Chamados A vocação Como Paulo Fala Na segunda Leitura De hoje A sermos Santos Santo E Paulo Trata com Tanto carinho Aquela comunidade De Roma Que Chama Aquela comunidade Os participantes Os membros Daquela comunidade Como santos Verdadeiros santos Porque essa É a vocação Do ser humano E essa santidade Só foi possível A realização Dessas promessas Através Da encarnação De Jesus Cristo E essa encarnação Só aconteceu Graças Ao sim A participação De Maria E a participação A colaboração De José Deus Deus sempre quis A contribuição A colaboração Do ser humano Para que a promessa Do seu reino A promessa De santidade Se realizasse Na história Da humanidade Por isso Por isso Por isso nós somos Chamados Ainda nesses dias Abrir o nosso Coração Para Deus Para que possamos Com coragem Sem medo Com confiança Mesmo diante Das dificuldades Mesmo diante Das provações Mesmo de Alguns acontecimentos Que muitas vezes Nós não somos capazes De compreender Façamos como José Que num primeiro momento Não compreendeu Aquilo que estava acontecendo Mas ele não abandonou Mas ele permaneceu firme Porque houve aquela garantia Que Deus Estará sempre presente Deus conosco É o nosso Emmanuel Que veio para que? Para salvar A humanidade Essa é a nossa fé Essa é a fé Que nós vamos celebrar Agora no Natal Para que Jesus Possa então Nascer No nosso coração Vamos abrir o nosso coração Para a esperança Vamos abrir o nosso coração Para a vida Vamos abrir o nosso coração Nessa certeza De que Deus Veio para iluminar Todos os povos Da face Da terra Que nenhum pecado Da humanidade Possa ser Motivo Para impedir A chegada Do Filho de Deus Nas famílias Nas comunidades E na própria sociedade Acreditemos No mundo novo Acreditemos Acima de tudo No reino de Deus O reino de Deus Só se constrói Com pessoas novas Pessoas novas Construirão Um mundo novo E nós queremos fazer parte Dessas pessoas novas Que acolhemos Jesus Em nossas vidas Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Vamos professar Vamos professar então A nossa fé Conforme está No folheto Número 13 Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E de todas as coisas Visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito De Deus Nascido do Pai Antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da Luz Deus verdadeiro De Deus verdadeiro Gerado Não criado Consubstancial ao Pai Por Ele Todas as coisas Foram feitas E por nós homens E para a nossa salvação Desceu dos céus E se encarnou Pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria Vivo de os mortos E o seu reino Não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá vida E procede do Pai e do Filho E com o Pai e o Filho É adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas Creio na igreja Una Santa Católica E apostólica Professo um só batismo Para a remissão dos pecados E espero a ressurreição dos mortos E a vida do mundo Que há de vir Amém E é nessa confiança Que nós vamos agora Apresentar a Deus Que é fiel Os nossos pedidos Renovai sempre a vossa igreja Senhor Com a vinda do vosso Filho Jesus O Emmanuel E que sejamos fiéis no seu seguimento Nós vos pedimos Reviai-nos o Salvador Que este tempo especial Que este tempo especial Que estamos vivenciando Na caminhada do ano litúrgico Nos ajude a perceber as surpresas Que o vosso amor Para nós preparou Nós vos pedimos Enviai-nos o Salvador Por vossa providência Que nossa comunidade Seja uma testemunha autêntica De esperança e força Para as pessoas Que estão enfrentando As dificuldades da vida E que estão se desanimando Nós vos pedimos Enviai-nos o Salvador Escutai o gemido Da tua criação E animai com teu amor Maternal Todas as pessoas E grupos Que trabalham Pela preservação da terra Nós vos pedimos Enviai-nos o Salvador Senhor Jesus Cristo Que vieste socorrer Os mortos Com a vossa morte Escutai as súplicas Que vos dirigimos Pelos nossos falecidos Nós vos pedimos Enviai-nos o Salvador Pela Santa Cecília TV Para que perseverem Na proclamação Da boa nova Aqueles que Infelizmente Não podem reunir-se Presencialmente Conosco Nós vos pedimos Enviai-nos o Salvador Abençoai todas as famílias Abençoai todas as famílias Especialmente a de Regina E Afonso A celebrar 43 anos de matrimônio Para que continuem sendo Igrejas domésticas A transmitir as lições Do Reino dos Céus Nós vos pedimos Enviai-nos o Salvador Esse tempo do Advento O Natal É um tempo propício Para que principalmente As famílias Se unam mais Se aproximam mais Se achegam mais Não somente Fisicamente Mas acima de tudo Pelo abraço Da paz Pelo perdão Pela fraternidade Pela solidariedade Há muitas famílias Desunidas Há muitas pessoas Que gostariam Que nem tivessem Natal Isso é triste Pela ausência Dos familiares Ausência Não por causa De trabalho Qualquer outra coisa Ausência Infelizmente Pela falta de Perdão Pela falta de Compreensão Rezemos Por todas as famílias Para que se abram Ao amor de Deus Ao amor que o menino Deus Vem trazer Para todos os povos Rezemos Enviar-nos O Salvador Senhor Pai Acolhei na Vossa bondade Os pedidos Aqui apresentados E também aqueles Que cada um Trouxe no seu coração Pois Os pedimos Em nome do Vosso Filho Jesus Cristo Que convosco Vive e reina Agora e para sempre Amém Canto das ofertas Número 9 Amém 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 Sim Amém. 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 Orai, meus irmãos e irmãs, para que este nosso ofertório que colocamos no altar, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. ó Deus que o mesmo Espírito Santo que trouxe a vida ao seio de Maria santifique essas oferendas colocadas sobre vosso altar por Cristo nosso Senhor o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso predito por todos os profetas esperado com amor de mãe pela Virgem Maria Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por São João Batista o próprio Senhor nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério do seu Natal para que sua chegada nos encontre vigilantes na oração e na caridade e celebrando os seus louvores por essa razão agora e sempre nós nos unimos aos anjos e a todos os santos cantando a uma só voz santo, 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 Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclama a Vossa glória santo, 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 santo Hosana, 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 Hosana nas alturas Hosana, 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 Hosana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Jesus tomou nas mãos o pão, deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Vós que nos libertaste Pela cruz e ressurreição Pela cruz e ressurreição Celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós os oferecemos ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir E nós os suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Nosso Bispo Tarcísio E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Sétimo dia de Elias Galdino de Souza Ricardina Luísa Duarte de Carvalho e Maria Lúcia Gomes Trigésimo dia de Marlene do Amparo Santa Rosa Diego Santana E um ano de Augusto Inácio da Silva E de todos nossos irmãos e irmãs Nossos parentes, amigos, benfeitores Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai dos nossos filhos Enfim nós os pedimos Tende piedade de todos nós Dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus e Mãe da Igreja Com São José, seu esposo Os santos apóstolos São Judas, Tadeu E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre E agora meus amigos Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sabedoria do Evangelho Ouçamos dizer todos juntos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Vosso reino Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz E eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém Meus amigos Que a paz de Jesus Cristo Esteja sempre com todos vocês Os seus familiares O amor de Cristo nos uniu Mais forte O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Eu sou o pão vivo Que desceu do céu E se alguém come deste pão Viverá eternamente Disse Jesus Por isso aqui está O Cordeiro de Deus O único capaz De tirar todo o pecado do mundo Que o corpo e o sangue de Cristo Nos guardem Para a vida eterna Amém O Canto da Comunhão Número 10 O Canto da Comunhão 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 Deus conosco, Emmanuel, este pão, o povo, é teu corpo, Deus fiel. Nosso Deus é notar a justiça, este mundo de sonhos, nos saudáveis, o mundo de para sempre a propensar, e destrair sempre a terra de mar. Ei, Senhor, me salvar, teu povo, Deus conosco, Emmanuel, este pão, o mundo novo, é teu corpo, Deus fiel. Há impérios de morte ridando, estão gerando caminhos de dor, o Senhor quer a vida ostentando, o teu fé o sempre eterno amor. Vem, Senhor, me salvar, teu povo, Deus conosco, Emmanuel, este pão, o mundo novo, quer teu povo, Deus fiel. A chegada de Deus, aguardando, eis o povo em caminho de luz, e com ele o Senhor caminhando, para a casa do Pai o mundo. Vem, Senhor, me salvar, teu povo, Deus conosco, Emmanuel, este pão, o mundo novo, quer teu povo, Deus fiel. As colinhas vão ser abaixadas, os caminhos vão ter mais fulgor, o Senhor quer as vivas jornadas, para a festa da vida e do amor. Vem, Senhor, me salvar, teu povo, Deus conosco, Emmanuel, este pão, o mundo novo, quer teu povo, Deus fiel. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Porém, espere seu dia, amém. Em a coragem, Jesus já vem. Amém. Porém, espere seu dia, amém. Venha, coragem, Jesus já vem. Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as piens E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oremos Ó Deus Todo-Poderoso Tendo nós recebido o penhor da eterna retenção Fazer que o aproximasse a festa da salvação Nos preparemos com maior empenho para celebrar dignamente o mistério do vosso Filho Que vive e reina para sempre Amém Então, quarta-feira, né Natal Terça-feira, véspera de Natal A missa Vou falar aqui da paróquia São Judas Tadeu Nossa missa Será às 19 horas Tá Na véspera do Natal Não haverá missa da saúde às 4 da tarde Somente à noite A missa solene Às 19 horas No dia 25, quarta-feira Nós teremos duas missas Pela manhã, às 10 horas E depois, às 19 Esses mesmos horários Nós vamos repetir Na passagem do ano Tá bom O jornal Presença de Ocesana Que vocês receberam Ou se alguém não recebeu Ainda não pegou Pode retirar na saída Ele traz Todos os horários De missas De Natal E Ano Novo De todas as paróquias E capelas Da nossa diocese Então, ali tem Todos os horários De todas as paróquias E também o telefone Para maiores informações Eu quero aproveitar Desejar para vocês Um feliz e santo Natal Espero também A gente se encontrar ainda, né Na noite do Natal No dia de Natal Mas, especialmente Aqueles que nos acompanharam Através da TV Santa Cecília Que Jesus possa nascer No coração Desses nossos irmãos e irmãs Especialmente os doentes Os idosos Quantas pessoas sofrendo, né Internadas nos hospitais Nas casas de repousos E assim por diante Tenhamos um olhar Para essas pessoas Especialmente Nesse dia de Natal É fácil fazer festa Com quem está tudo bem Né Mas não vamos nos esquecer Dos sofredores Não vamos nos esquecer Daquelas pessoas Que estão na solidão Não por falta De família Às vezes é por causa Da mesma Da própria família Infelizmente Temos casos Que assusta Né Que Natal Nós vamos celebrar Seria bom A gente se perguntar, né Que Natal Minha família Vai celebrar Esse ano O Deus conosco O Emmanuel Né Aquele que veio Para nos salvar Estará presente Na nossa família Né Ou será que nós estamos Nos preocupando apenas Com comes e bebes E outras coisas mais Isso faz parte Mas não é o mais importante O aniversariante Não pode faltar E o aniversariante É o filho de Deus Que traz harmonia Que traz paz Que traz respeito Nas famílias Que traz solidariedade Para construirmos Um mundo novo Uma sociedade Mais justa Mais fraterna Mais solidária Uma vez eu disse Já e volto a dizer Né Quem sabe um dia Não vai ser mais preciso Doar cesta básica Para ninguém Porque todos terão O suficiente Para uma vida digna Não sei se nós vamos Chegar a ver isso Infelizmente Não é utopia Mas é o sonho De Deus Uma sociedade Menos desigual Menos Né Mais justa Que a nossa solidariedade Não seja apenas Num dia Mas que a presença De um menino Jesus Cria em nossos corações O espírito de partilha De solidariedade Não vamos celebrar Um natal pagão Sem Jesus Por isso que eu quero desejar A todos vocês Especialmente aqueles Que talvez nós Não encontremos mais Nesses dias Um feliz e santo natal Mas o natal Com Jesus Sem ele Não existe natal Amém? Vamos ver quem vai levar A capelinha da sagrada família Esta semana Toda semana Nós Todas as missas Nós sorteamos a imagem Da sagrada família E a pessoa leva Se compromete a rezar Por todas as famílias Dona Terezinha Se tiver uma só É ela Se tiver mais que uma O telefone Final do telefone É 1050 Dona Terezinha Está vindo lá Isso Olha aí Dona Terezinha Onde você mora Onde você mora Terezinha? No Boquerão Tem família? Boa? Mais ou menos Família boa Só de Nazaré Então essa semana Você reza Por todas as famílias Principalmente pela sua família E sábado que vem Traz de volta Para outra família Levar Agora uma outra Imagem Da sagrada família Menora um pouco Que a pessoa vai levar E não precisa Devolver Essa É um presente Manuela Reginaldo Quem é a Manuela Reginaldo? É você? Manuela Reginaldo Quem é? Corre Manuela Corre Quem é você? E o que você está fazendo aí? Está dormindo? Coroinha dormindo É o pai, né? É o pai que pôs Ela nem sabia Está vendo? Você ganhou A imagem Da sagrada família É sinal que a coisa Está feia lá em casa Tá? Tá bom Deus abençoe Então Obrigado mais uma vez A TV Santa Cecília Graças a vocês Se os nossos irmãos e irmãs Ficam unidos Conosco Na palavra E na esperança O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Da sagrada família Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Ide em paz E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Vamos desejar agora A paz de Cristo Uma semana feliz Aguardando de coração aberto A vinda do Senhor Jesus Maria Do sonho de Deus Do sonho mais lindo que ser Do sonho do povo em amor E venha Jesus Amém Amém